Olá, meu nome é Davi Mugrovejo e eu sou o pesquisador responsável pela Iniciação Científica, modelo de talher alto regulador inteligente para pacientes com Parkinson utilizando o microcontrolador ATmega 328P. Os principais sintomas da doença de Parkinson são dores musculares e tremores involuntários. Os tremores impossibilitam a realização de atividades de alta precisão utilizando as mãos. E uma dessas atividades seria a alimentação. Durante o processo da alimentação, o paciente seguraria o talher e ao levar o talher com a comida até a boca, o talher iria tremer, por consequência do tremor involuntário da mão, e a comida que estaria contida no talher iria cair. Então, pacientes com mal de Parkinson, ou em seus sintomas de tremor, necessitam do auxílio durante a alimentação. É observado em alguns estudos que a alimentação de atividades pode gerar casos de depressão em alguns pacientes. Então, é fundamental que esses pacientes, em especial com Parkinson, tenham a maior independência possível no seu dia a dia. O objetivo do projeto foi desenvolver um talher capaz de estabilizar a angulação e impedir que o alimento caia durante o tremor do paciente, dadas as características do tremor de Parkinson. Então, o projeto foi dividido em três partes. A primeira parte seria a desenvolvimento do hardware, que iria consistir no microcontrolador, no giroscópio e no servomotores. A outra parte de software, que iria constituir no código responsável pelo envio da informação obtida pelo giroscópio ao servomotores. E a modelagem e a impressão 3D das peças utilizadas para colher. Então, foi desenvolvido também, possível observar, com um Arduino e um MPU-650, um circuito capaz de analisar a característica dos tremores de Parkinson. Então, foi testado em alguns pacientes. O paciente segurou a estrutura, como é possível observar na imagem, ligada ao MPU-650, que é o giroscópio, e foi obtido, então, a variação da angulação dos três eixos em relação ao tempo. E esse foi o gráfico resultante de um dos pacientes. Como é possível observar, foram gerados um gráfico para cada eixo. Então, na imagem à direita, é possível observar que o eixo de rotação vermelho apresentou uma variação relativamente grande, né? O eixo de rotação amarelo também apresentou uma variação grande, porém o eixo verde não apresentou muita variação. Então, como é possível observar aqui na imagem, no vídeo, na colher, esse seria o eixo de rotação amarelo. Então, durante um tremor, o paciente iria realizar esse movimento para variar o eixo amarelo. Essa seria a variação do eixo vermelho. Então, durante um tremor, o paciente iria rotacionar a mão involuntariamente nesse eixo. E esse seria o eixo de rotação verde, que, como é possível observar no estudo feito em pacientes, não demonstrou muita variação. Então, não foi necessário o uso de um servomotor para compensar a angulação do eixo representado pela cor verde na imagem. Então, essa é a estrutura da colher. É possível observar ali o microcontrolador, o giroscópio. Eles estão ligados aos servomotores, que estão conectados à ponta do talher. Então, esses servomotores, como é possível observar aqui, novamente, no vídeo, esses servomotores vão ser responsáveis pelo reajuste da angulação. Então, o paciente vai realizar o tremor involuntário e a colher, os servomotores da colher, recebendo informação do giroscópio contido aqui dentro, vão enviar a informação ao servomotor e ele vai estabilizar a angulação da colher. As peças em preto foram modeladas e impressas em uma impressora 3D, desenvolvidas apenas para esse projeto. Os pacientes comentaram que o talher apresentou uma funcionalidade excelente e o custo de fabricação foi de aproximadamente R$ 160,00. E toda a fabricação consistiu em peças de fabricação caseira, então é possível fabricar de forma caseira. E os relatos que os pacientes trouxeram para nós foram muito positivos e confirmaram que o uso do talher é muito confortável. Obrigado.